como é que é pessoal aqui tudo hoje estarei de mostrar como irás fazer para recuperar as suas fotos músicas arquivo ou qualquer coisa para cá tá aí no seu celular lembrando que este vídeo será muito útil então deixe seu like e subscreva-se lembrando que você nunca mais irás perder as suas fotos nem as suas músicas mesmo aqueles arquivos como vocês podem ver hoje estarei vamos precisar do aplicativo o link estará aqui na descrição e ele está lá disponível na Play Store se você quiser fazer o download do aplicativo então você vai ter que entrar o aplicativo e permitir qualquer tipo de permissão que aplicativo que é lembrado que você não tem necessidade após isso você vai vir aqui onde você é links e você vai vir aí onde vê lá e você vai por a sua língua no meu caso estarei a escolher português ele vai se reiniciar aqui onde vem o tema você pode escolher a tema que você quer para o seu aplicativo no meu caso estarei a escolher no modo escuro e você só vir aqui onde vem aqui onde vem com lixeira como vocês podem ver aí onde vem lixeira após ele como vocês podem ver a lixeira está vazia porque eu não fiz a recuperação e você vai ter que fazer a recuperação como vocês podem ver imagens são mais de 310 vídeos 11 áudio que são esses foram as últimas coisas que eu apaguei no meu celular após isso se você quiser só recuperar e depois é só pegar onde tiver re-instalar e automaticamente a sua foto está lá na sua galeria e lembrando que este aplicativo mesmo funciona como vocês podem ver aí estarei aqui são autos que eu apaguei ultimamente com vocês podem ver a testar é a mostrar para vocês alguns dos autos que eu estarei a mostrar um só automaticamente como vocês podem ouvir aí se você quiser recuperar é só fácil é só clicar ali onde vem re-instalar mas tem aqui em vídeos também é a mesma coisa não tem muitas dificultações aqui são as últimas os últimos vídeos que eu apaguei também você pode fazer o mesmo o mesmo processo ele canto da conta de re-instalar e você estará a recuperar o seu vídeo estarei também a te mostrar uma funcionabilidade que este aplicativo faz como vocês podem ver estarei a pegar um dos meus aplicativos este aplicativo como vocês podem ver estarei a apagar e olha em pé aí na tela do seu celular ele já foi desinstalado e o aplicativo eu tenho a chance de recuperar aquele meu aplicativo como vocês podem ver vou clicar no aplicativo e como eu disse você nunca mais vai perder nem nem as suas fotos nem as suas músicas nem os seus fotos é se você deixar seu like e quem sabe pode trazer a segunda parte é isso e esse aplicativo não estará levando muito espaço no seu celular como eu disse como eu disse este aplicativo é muito útil se você quer recuperar qualquer tipo de foto e música quero queiras que não perdas mais nada em seu celular sem você saber este aplicativo é a melhor oferta do mercado fúbio